Meu pai acabou de me ligar falando que tá vindo pra cá pra casa, gente, e minha casa tá uma zona. Mas uma zona que vocês não tão entendendo. Eu preciso arrumar a casa e correr pra ver alguma coisa de almoço pra na hora que ele chegar e ter alguma coisa pronta, né, gente? Então, bora lá pra mais essa aventura de que quando a visita chega, do nada, você tem que correr. Oi, papito. Não tô fazendo nada, não. Tô aqui deitada no sofá da sala, de preguicinha. É, eu vou ficar em casa hoje. Vindo pra cá? Não, pode. Pode vir sim, vou ver alguma coisa pra gente comer. Tá bom. Mas antes, se inscreve no canal se você não é inscrito, clica em gostei, porque eu sei que você é muito gente boa. Você vai clicar em gostei. E segue lá no Instagram, gente, no TikTok e todas as outras redes que é tudo KateCast assim. Tá bom? Agora bora lá, bora lá que a gente tem que comer essa casa. É porque eu tenho alergia, né? E não tem como você deixar de não fazer as coisas. Você tem que dar o jeito de fazer de uma forma que não te agreda tanto. Resolvi fazer um escondidinho de carne moída. Ficou bem gostoso. E aí agora eu já vou botar no fogo aqui, gente. Vou servir a batata pra... Pra cozinhar. E vou colocar agora a carne moída pra poder temperar, fazer ela normal, sabe? Ela e a Dona e a Nilda fizeram uma horta aí. Aí de um lado é de uma, do outro lado é da outra. A casa é minha, mas a horta é dela. Aí eu tenho um ventanado que tem uma de panela de pressão. Explodir? Isso aí tá no fogo alto ou baixo? Tá normal. Nem alto nem baixo, normal. Deus me diga, esse trocinho tem que tá girando. Rodando isso aqui? É, ó. A mão desse que tá aí, ó, faz até uma bomba. Tá só aqui na horta da Dona Vênia. Porque a casa é minha, mas aí a minha sogra fez uma horta de um canto, minha vó fez uma horta do outro lado. Aí virou a horta das velhas. Fiz a minha carne, que o Elzinho fez um purêzinho, que é o purê de dizer que é o melhor da casa, né? E agora a gente vai montar o escondidinho ali na travessa. Porque aqui é tudo feito com amor, né? Com amor. Com nossa dupla. E aí a gente faz tudo juntinho. Vocês podem fazer que fica muito bom. Aí é fácil, né? É, a carne moída eu coloquei só temperinhos, outros tudo a gosto. E é isso, gente. Mas é porque eu prefiro a minha carne moída, por isso que eu não deixei de comer. E o que eu gasto com o queijo? Como é que está? Vai ser montado agora e vai botar só pra derreter o queijo. E quanto tempo vai demorar pra derreter o queijo? Pergunta o fogão. Fogão? Cadê o fogão? É aqui, né? Ou é lá? É lá. É o fogão. Fogão, quanto tempo vai demorar pra ficar pronto? Ele não tá respondendo. Ovo? Não tá respondendo? É o ovo. A Elisa fez, ó, todo mundo jogar Roblox. Ó lá, ó, ó. As crianças, tudo jogando Roblox. O Vini... O quem? O tio. Ah, tá. O tio aqui, ela falou pra jogar esse jogo do Roblox. Ah, tá. E o Caí... Sabe o que ela tá? O Vini, o tio, por quê? O Caí que chama o Vinícius de Vinícius. Né? Não consegue chamar o Vinícius de tio. E aí, a Elisa tem idade pra chamar ele de tio, né? Tipo, na cabeça dela criar coisa de tio, porque ele é mais velho e tal. Só que ela vai chamar de Vinícius por causa do Caí que aí eu fico corrigindo. Falo, não é Vinícius, é tio. Aí ela... O tio gaguejou. O que? Tu não quer ser chamado de tio, não? Por que ele quer? Ele fez assim, porque o Caí que não chama. Não, o Caí que, vó, porque a idade deles é o quê? Ó, um vai fazer 15 e o outro vai fazer 18. É três anos de diferença. Então vão te chamar de vó, né? Se estão me chamando de tio. O quê? Se estão me chamando de tio, vão te chamar de vó, né? Daqui a pouco. Por quê? Você é pela idade? Olha, realmente, você tem razão. Por que vão me chamar de vó só quando você tiver um filho? Não, você é pela idade? Meu filho, você está me chamando de velha? Eu? Eu não chamo isso agora? Não, mas se a carapuça serviu. Vocês estão vendo, né? Como que eu estou de boa de irmão. Quantos andadas tem? Ah, 30 e pouco. Ele só sabe que é na casa dos 30, mas ele não sabe o que é. Quantos atos. Não, é porque ele está virando, aí está saindo outra coisa. Vai, não vira, assim. Viu? Sem virar. Está aprovado, papai? Está aprovado, papai da mamãe? Não. E da mamãe? Eu não vou dar mamãe. E aí, gente, está aprovado, papai da Kate? As pessoas nem comeram direito, meu Deus. E por que da Kate? Está com medo da avaliação? Não, você fez também. Eu não fiz 100% sozinha. Está gravado. Só fiz o purê aqui. Está gravado. E eu só fiz a carne, então deu para o mesmo. 50 ou 50? E quem fez o que? Ah. O independente. Ele falou que ia fazer um bolo gelado, sendo que ele ia fazer agora. Vai ficar gelado agora? A Elaine já jogou um balde de água fria nele, falou que tinha que ter feito de ontem para hoje e está pronto. Ou pelo menos de manhã cedo, aí ficava gelado. Botava no congelador. Ele se esboia. Ele falou, não, se a gente coloca no congelador, você vai ficar gelado. Deixar esfriar o bolo para poder montar a zero por causa do recheio quente. Aí a vovó não passa, você passa. A vovó não. E agora? Ah, você que se vira nos 30. Você que vem no bolo. Aproveitando que o papito está aqui, ele é mega inteligente. Já botei ele para trabalhar. Eu vou lá para a minha conta aqui. Mole? Fechou a bola. Está jogando essa bola para mim. Nossa, se não resolver, eu não entendi nada. Ah, eu não falei isso. Eu vou lá comigo. Você é diferente. Ah, depois eu trago ele para com certeza. Mas você quer guardar aqui, não tem jeito. Mas está carregando? Porque ele não acendeu ali? Não, está apresentando e está carregando ali. É, mas aí ali acende uma luz, não está acesa? Assim, a Ezequiel não falou isso. Acende, senhor. Ezequiel aqui é dois. Aqui, ó. Aqui essa luz acende. No painel. Acende a luz aí, aí mostra que está carregando. Aproveita, ele tem um aumento. Aqui. Aqui, esse daqui mexeu, passou uma tarde catucando. Não conseguiu, meu pai foi lá e deu aula. Que sorte, que sorte. Ah, ah, meu pai aliviou. Vou mostrar os ar andando nele daqui a pouco, para ver se realmente funciona. Claro, funcionou. Você acabou de ver que está carregando? Não estava carregando o bagulho, não estava andando nem nada. O que meu pai fez, afinal? O que você catucou ali que você conseguiu achar? Parece que é só o Zinabzinho ali na... O que que é isso, Zinab? Zinab é uma corrosão que dá. Ah, entendi. Deixe de passar por um rapaz. Eu não imaginava que aquilo ia virar aquilo. Sabia que ele ia consertar. Consertou o bagulho e agora para o Zinab vai poder brincar de carro de novo. Você sabia que o seu carro, o vovô consertou seu carro? O carro grande. Você pode andar de carro grande agora. O vovô consertou. Quebrou não, o vovô consertou. Gente, a gente está precisando fazer um vai dar namoro com o Vinícius. O que que ele está me garrando, me esmagando? Está precisando de uma namorada. Para agarrar a namorada. É melhor, é melhor. Olha o zóio do menino, olha o zóio. A única coisa que é mais bonita aqui, olha. Nossa, eu choro pra caralho com você. Ai, meu Deus. Né, Zayo? Né, Zayo? Acho que ele concorda. É porque ele puxou essa parte sua, né? O zóio. Ai, meu Deus. Eu estou só o pó. Que cilírio. Não botou, não botou. As duas, você vai se ver lá. Agora vai lá. Não, veio até aqui. Já é a décima vez, já. Que segunda? Nossa, pegou do chão e já foi na boca. Eu soprei. Consegui. Ele cai de cara no chão e não consegue. Elisa, eu acho que dá mais trabalho que ele. Caraca. A gente está falando aqui que o Vinícius se escondeu lá no banheiro pra não ir embora. Aí a Simone falou, vamos trocar. Eu levo a Elisa e você fica com o Vinícius. Aí o Kaique falou, ó, se dá, a Elisa dá mais trabalho com o Vinícius. Eu mentir? Não sei não. O Vinícius dá um trabalhinho também. Não, mas a Elisa é a Elisa. A bunda dele parece uma pedra, velho. Gente, chocada. Bunda de pedra. Bora, cara. Tô chutando aí. Tô chutando. Kaique, deixa eu ver aqui a tua bunda. Não, é normal. Uma cia dele é dura. Parece uma pedra mesmo. Olha, ele é magro mesmo. O Kaique é gorda? Não teve lógica, não. O Kaique tem uma gordurinha. Não. O Kaique é mais magro que ele. Tchau, não. Tchau, Mãe Pieta. Pô, ele tá pesando 50 e pouco que ele me falou. Eu tô pesando 40 e pouco. Olha a altura dele. Cara, não. Eu, eu... Na hora que eu fiz... Pode ser mais magro no peso no geral, mas a circunferência da barriga dele é maior do que o Kaique. Porque na hora de abraçar assim, ó... Eu medi. Entendendo nada. Você entrou. Opa, vai que é batendo as coisas aqui, ó. O Vô Rogério é o quê? Sinistro. Falei. Mas aí é a Belly. A piscina! A piscina! Dizem que é o do céu. Se essas crianças dão uma viradinha, já era. Belly, pra cá. Vai na rua? Já foram até pra rua dar um rolê pra matar a saudade do carrinho. O Zion todo feliz. O Zion todo feliz. O Zion ama andar nesse carro. O ama, ama, ama. Só que tava mó tempão parado, sem funcionar. Ele não conseguia carregar. Esse aqui eu já tinha cutucado. Só foi meu pai vir, gente. Eu sabia que meu pai vindo, ele iria consertar o carro. Aí agora eles tão lá, dando o rolezinho, tá vendo? Lá o pontinho. E vai dar uma voltinha só pra eu poder ir dormir. Porque também já tá na hora, né? Da criança tá na cama. Não era nem pra estar aqui. Só que o Zion desregulou todo o soninho dele. Ele dormiu na hora errada. Porque durante a tarde ele não dormiu. Ficou acordado lá na Vucu Vucu com todo mundo. Aí agora que ele acordou, comeu, aí descansou um pouquinho pra poder ir dormir. Tentar dormir de novo. Quero ver a hora que eu vou conseguir pôr esse menino pra dormir. Tão vindo? Calma. Tão vindo os motoristas. Calma. Vamos estacionar. Calma, mamãe. Calma. Agora a gente já tá aqui no quarto, ó. Tomando titinho, comendo a frutinha dela. Preparando as crianças pra dormir. Graças a Deus, gente. Chegou a hora do nosso descanso. Porque, ó, tô igual a farofa hoje. Só o pó. Crianças dormindo. Agora eu vou colocar cada uma na sua caminha pra eu poder dormir também. Vem pra cá pra claridade pra dar tchau pra vocês. A palavrinha mais que é de hoje vai ser LOL. Porque eu tô vendo um monte de LOL lindo aqui, gente. Olha. Ai, coleção da Elisa. Eu sou apaixonada. Coloca LOL aqui mais que eu vou dar coraçãozinho. Beijo e até os próximos vídeos. Tchau!